Vamos, começa a fazer os movimentos, vamos. Ô rapaz, deixa eu lhe fazer as perguntas. Por que que os dentes, eu fico a mesma aí, por que que todos os dentes saem? Que? Fala alto. Já nasceste assim? Abre a boca, abre a boca. Abre, levanta os lábios, tudo aí. Abre a boca, quero ver lá o fundo, os maxilares, tudo. Vamos, abre. Agora vai, faz a tua magia aí, para sair os dentes. Não vi bem, faz de novo. Pode coio, faz. Faz, só mais uma vez, vamos. Não, tchê. Deixa eu trabalhar, pode trabalhar, tchê. Faz, vai. Tudo, vai trabalhar.